Mas nem cagou ainda, cara. Tem geral? E aí, DJ Tô Equilas? Vamos lá, gente, vamos lá em cima, por favor. Vitizão, caralho, levanta a mão, levanta a mão. Não fez nada, tá? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Satisfação, hoje tá mandando o rap na trincheira, é maior emoção matar o ioga no palco e é de brincadeira, porque minha rima é sabedoria, eu sei que a sua é hipocrisia, depois que eu te bater, nem ioga, eu preciso de uma terapia. Já começo no ataque, sim, muito bem que é de Araque Mas depois que eu mato o Yoga, eu vou me tornar um destaque Mas, infelizmente, meu mano, vou te matar porque eu tenho um motivo Mas esquece o destaque lá do Instagram porque eu te mato hoje ao vivo Não pedi de noite nem malinha, não pedi de noite nem a curtida Nego, cê não pensa minha porque eu já capo com a vida Rima de três, dois, um Ele falou que vai matar de brincadeira Só que agora cê sabe o mistério Por isso que eu te mato, parceiro, cê tá ligado, cê vai pro cemitério Por isso mesmo que cê tá apanhando Na batalha nunca tá me ganhando Porque aquilo que você faz sério Yoga faz o dobrinho, faz brincando Cê tá entendendo? Essa parada é pra mim Fala até de terapeuta, mas eu acho que você não entende essa porra Então hoje me respeita, mano Eu não vou pro terapeuta porque ele é ruim Porque cê sabe que assim, porque eu sou tão cabuloso Que até o terapeuta tem medo de mim Cê tá entendendo? Por isso que cê apanha pra caralho Cê falou que é boa satisfação Satisfação é de bater e é que cê não dá trabalho É, realmente eu faço com respeito Nessa batalha cê falta o conceito Cê falou que é satisfação Gostou da resposta? Cê tá satisfeito? Gostou da resposta? 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 A cara da leste que fez a minha fazer a loja eu disse, eita caralho, eita de foda. É caralho, é caralho, é caralho, é caralho, é caralho. O pô, pô pô, pô. A vibe tá bonita, sem receio, pra compensar com MC que trouxe um verso tão feio. Cê falou de destaque no Instagram, na moral, pra que é live, tão te vendo, põe aí tempo real. E eu não sei se meu tempo é real, porque ele é ruim Meu tempo acho que é falta, ele sempre corre pra mim Ou corre contra mim, mas crono está no meu pulso Por isso que MC fraco, pensamento eu só expulso Você é um lixo, mano, eu boto pra ter bicho Nessa parada cê sabe que eu faço com capricho Por isso mesmo que eu sou tipo um bicho Você é o grafite, não é MC, mas agora cê sabe que eu deslizo Você não é eficaz, esse MC hoje encontrou satanás Satisfeito com uma reposta, cheia a pespicaz Proibicídio nacional, inspiravam muito mais E aí, eu sei que tu tem que ser fraco E sinceramente, mano, hoje cê fica opaco E tempo real, entende, minha rima é louca O tempo é real, mentira, é o que sai da sua boca E aí, o louca sabe que cê perde isso A morte hoje tá longe, mas o loja antecede E minha mente nunca tem limite Hoje ela te agride, pra fechar esse round Volto com o drop do beat E aí, o que é que o cara te mata aí Cê sabe que eu te vou no seu lugar Hoje cê tá fodido, tá aí tempo real O seu fã clube acha que ficou puto comigo Terceiro! 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 Lado A, sem maldade, não vamos deixar o lado B reinar sobre o bem Cê já deitou, filho E aí? Tchumala! Terceiro! 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 Ter E aí, cara! Vou, 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 vou! Não é posto isso mental, cê sabe muito bem que vai tomar o pau Cê tá vendo como a vibe que eu trago em cima do beat, ela é surreal É um capricho, lixo, eu não te lixo Eu acho que você ficou pra trás Eu já cansei de visitar o lixão porque pula oi planta em flores, sou demais Eu já tenho muita rima, cê sabe bem que não desanima Você falou de terapia, as minhas são meus olhos na esquina Que me conta um pouco de vivência, que me conta sobre inteligência Depois que você batalhar comigo, você te infunde da sua existência Eu disse estudar minha existência, não falei que o tempo é contra mim Como eu disse estudar minha existência, se eu vivo no mundo e o mundo é ruim Cê portou as flores do lixo, nesse capricho, por isso eu tô no caminho Quando a festa lá caiu, cê fugiu, cê se assustou com os espinhos Eu sei bem que cê sabe, cê falou que cê esperava mais Eu disse que é do nacional, mas agora você que é pra trás Só que agora você toma o pau, fui para a Três Nacional Recebi-se, eu confesso já, ah não, cê perdeu no estado O do nacional, não incluso ela DM Me fala do nacional, se você mora da Letra Que do nacional ainda pode ser amassado Você falou que eu perdi no Alucido do O, você tá desatalizado Mas eu acho que você desalimenta, só mim mais não adesça Você quer ver minha cara no nacional e não doando nas culetas Tá tão pulo, só que agora não minta Quer ver minha cara lá no nacional esse mês Na aula escola dia 30 Só assistiu, só que eu faço meu free Por isso que eu sou mais ligeiro Se ganhou estadual a desculpa 2017 que eu ganhei meu primeiro Você ganhou seu primeiro Eu acho que você se fudeu Na Red Bull eu também vou estar lá E vai ter roupa no cinturão grande Infelizmente meu mano, você é o mané Eu meto o baiano lá na Red Bull Porque eu gosto mais do que a carajé Só que agora você toma no queixo E você me agafa no que? Que eu te mato porque eu gosto mais do pão de queijo? Não sei, entendeu? Tô me agradado de Red Bull, criança Você não voa mais do que eu Mas eu já te brinquei Sabe que eu moro de Gracielei Você vai poder falar de queijo Quando eu enfrentar os ratos que eu matei Só sim, porque sabe que você é o vivete Tá parecendo Ratatouille Esse MC é só de internet Mano, sai da TV Deixa eu te atualizar Rato que eu conheço O mando eles tão com a queijo Eles roubam o celular Tem um pedido O que eu vou falar do celular? O que eu vou falar do celular? Você decora A batalha você nunca decora Mano, passa a corrente Tira do poço esse Motorola Peração E aí, barulho do PC Algo Eu vou falar do PC Se levanto Queria falar não, mas essa competição aqui, ó Alto nível demais Os dois dois, esse ano Estarão competições nacionais Representando o próprio estado Então, mais respeito Vamos lá Barulho, quem gostou das imagens Diferentemente barulho, para quem gostou das imagens Yoga Yoga para a próxima fase Mas aí barulho, pula a família